Oi meus queridos araricos do Brasil e do mundo, que coisa boa gente, eu aqui de novo com vocês Claudinho artesão direto de Maceola Goas e trazendo mais dicas de cultivo sobre orquídeas e mais uma vez sobre catileia, é o que tem para hoje meus amores, mais uma catileia labiata hoje tipo com colo, olha que linda exuberância da floração ou florescimento como vocês acharem por bem falar né, catileia labiata de novo, eita lá vem esse menino de novo com catileia labiata pois é meus amores, o que é que esse menino anda fazendo com as catileias labiata, telepatia é não gente, é o fedorentinho, a receita do feijão enraizador, olha que coisa linda combinando com ela o luxo, que coisa boa né gente, a gente se sente feliz mesmo porque essa é a recompensa de quem cultiva orquídeas todo mundo, você sabe né, quem gosta de orquídea comum, eu que é apaixonado a gente gosta, a gente preza pelo cultivo, mas a gente ama mesmo é ver o resultado do cultivo o resultado do cultivo vem na floração, exatamente mas hoje gente em especial a gente vai trazer mais dicas, mais esclarecimentos porque ainda existe muita gente com dúvida de cultivo, muita gente com dúvida Claudio, minhas catileias estão abortando as espatas, Claudio, minhas catileias não estão indo muito bem estão desidratadas, Claudio, minhas catileias estão apodrecendo então gente, a gente vai revelar tudo aqui, dica passo a passo, para que vocês também tenham sucesso como eu essa é mais uma orquídea de hoje, para vocês, a gente está no finalzinho de fevereiro de 2019 né, acho que é 20 hoje, hoje é uma terça-feira e olha que coisa linda a exuberância do florescimento três, três flores, gente geralmente a catileia, por espata, a labiata, ela dá uma, duas flores quando ela dá três, a gente fica para morrer, né, para viver porque é muita felicidade mesmo que não cabe dentro da gente e que coisa linda, gente olha que lindo o cultivo, deixa eu aproximar para trás num toquinho de madeira, num caibro como eu falei para vocês todas as minhas plantas, lembra que eu falei eu cultivo ela em toco de madeira, um caibro misto uma madeira muito simples ué, que boca seca ahá, o luxo pois é, uma madeirinha muito simples que a gente pega que seria descartado e a gente adiciona as nossas catileias geralmente todas as espécies, junto da família das orquídeas amam madeira mas que tipo de madeira? pode usar a sanção do campo? pode, pode usar cajá? pode, pode usar peroba? pode, mas se você não tem a possibilidade de ter essas madeiras mais sofisticadas que são madeiras mais exatas para ter mais exatidão no cultivo não tem problema, você usa mista porque a gente usa muita madeira mista porque gente, isso daqui é a polpa da madeira sem casca e as orquídeas amam eu venho mostrando nos meus vídeos o enraizamento da, olha para aqui as raízes voam fora, gente as raízes, ela fica desesperada porque é um sinal, é um indício da planta mostrando que está muito bem no cultivo ela vai muito bem em madeira independente da madeira ah, Cláudio, mas que madeira caju fica muito bom pé de manga fica muito bom aliás, tronco, né, de manga você não descarta mais nada caibro, madeira de demolição que madeira? mista ama ripa, pode usar pode usar tá vendo, gente, o segredo? não tem segredo algum seguindo as nossas dicas aqui, vídeo a vídeo você vai aprender suas plantas brevemente e vai florescer simples, fácil assim então vamos falar logo um pouquinho e vamos trazer mais dicas gente, todo mundo sabe que Cattleya Labiata tem muitos seguidores não só no Brasil, como no mundo Cattleya Labiata, tanto... ai meu Deus, dá vontade de... dá vontade de gritar ahá Cattleya Labiata da conc... ontem eu falei sobre Cattleya Labiata albíssima ou albina ou alba porque ela é toda branca o perfume é sem igual adocicado uma Cattleya Labiata minha alba que floriu mas olha a cor dessa Cattleya Labiata com color cada Cattleya Labiata é diferente da Cattleya Labiata jamais a sua Cattleya Labiata vai ser igual a mim por quê? porque tem os fatores o ambiente o ar o jeito de molhar toda a atmosfera do ambiente a planta absorve é impressionante se você tem vegetação parece que ela absorve tudo aquilo pra ela e ela emite na floração é impressionante os cuidados também vai muito gente é por isso que essa planta ela é tão charmosa ela é tão rica ela é poderosa tão especial e atrai seguidores até fora do Brasil por quê? é uma planta limpa sem hibridação é uma planta simples dá vontade de gritar de novo ahá pois é é uma planta limpa sem hibridação olha a cor gente olha pra isso pelo amor de Deus até tá combinando com as minhas vestes que coisa linda né ela parece cintilante olha pra dentro o labelo olha o estriado da planta uma perfeição da natureza isso é uma obra de arte que o homem jamais vai conseguir copiar não tem não tem pra ninguém ahá agora faça meu amor não tem como fazer não por isso que catileia labiata ela é considerada como rainha das catileias por quê? porque a bicha tanto é bonita na cor no vegetal ela se diz olha pra esse vegetal aqui é o pseudoburbo que é a parte que fica antes da folha a gente fala isso tudo vegetal raiz é o início da planta ela tem que tá com as raízes bem exposta catileia labiata gosta de madeira como eu falei amarra e coloca na sombra pra qualquer labiata pra qualquer labiata albíssima alba com colo tipo qualquer semi-alba também ou a labeloide porque também tem a labeloide a minha outra labeloide tá florindo mas pra não trazer tudo de uma vez pra que vocês entendesse eu quis trazer um a uma e olha que charme deixa o perfume aqui é um é o poder olha que lindo pra que vocês três flores isso geralmente não acontece sempre é uma flor é duas flores quando dá três a gente corre pro abraço que coisa linda né isso daí é a resposta gente do cultivo um cultivo simples a única coisa que eu uso é o fedorentinho e eu venho aqui batendo sempre na mesma tecla quer orquídea bonita usa o fedorentinho gente é simples é barato olha a haste essa espata daqui com duas espatas ela rasgou não precisa ajudar olha aqui as duas espatas mostrando mostrando olha aqui a primeira espata dentro e a outra espata flora porque disseram não sei que foi engraçadinho que falou que a característica de ter uma catilha ter duas espatas é uma característica da Varneri não é não meu amor pode ser vim aqui na minha casa que você vai ver todas as minhas catilhas e quantas catilhas labiatas você tem ah eu nem sei meu amor ahá segredo nosso pois é olha que linda em todos os ângulos ela fica bonita tá vendo que não é uma característica da Varneri é uma característica não as catilhas ninguém sabe o porquê colocar duas espatas mas coloca e essa é catilha labiata olha que luxo a cor é sensacional o perfume eu tô aqui o perfume cada catilha é um perfume cada catilha uma beleza e gente a gente fica muito satisfeito uma dica muito importante que eu quero passar pra vocês aqui gente a orquídea começou a colocar espata floral nada de tá tirando a planta do lugar ou tá trocando de lugar catilha não gosta colocou a espata floral a espata encheu o que é encher Cláudio encher quando ela faz um volume aqui dentro por quê porque ela vem da haste rasgando por dentro da espata você vai ver que ela fica volumosa regas muito cuidado com as regas pelo amor de Deus por quê Cláudio porque acaba abortando meu amor essa espata fica preta seca e muitas das vezes não tem força pra florescer por quê? porque você lasca você arrasou na rega eu também gosto de arrasar nas regas mas não pode gente tem que ter muito cuidado com regas não só nas catileas como nos catacetos também elas acabam retraindo a floração ou abortando os botões ou o florescimento e daí você vai ficar triste praticamente isso regas diárias como eu sempre falo pendura no cantinho com muita sombra vocês estão vendo quando eu falo filtro de luz é esses pontinhos aqui ó olha hoje eu botei pra arrasar não foi o meu filtro de luz é esse meu sombrite natural é esse olha aqui os filtros de luz você pode também utilizar no seu cultivo uma vegetação pra que vocês também tenham esse filtro de luz desculpa gente a boca esse filtro de luz mais natural também se você optar por um por um sombreamento mais natural e se você não quiser usar o artificial que é o sombrite daí fica a critério de todo mundo olha aqui a beleza da planta olha pra isso gente ela é linda em todos os sentidos olha que linda ela lembra todas as catileias ela lembra um pouco percivaliana ela lembra as laelias todas porque as catileias em geral que é um grupo de 80 plantas né catalogadas sem contar as hibridações e sem contar os cruzamentos mas catalogadas registradas são mais de 80 então a gente vê que catilela tem tudo em comum todas as catileias são parecidas o que diferencia uma da outra é um cheiro é a cor é a forma a gente sabe a gente que é orquidófilo a gente ama a gente sabe pois é algum segredo não tem segredo nenhum meu amor olha aquela linda poderosa majestosa rica não pode faltar na coleção de quem cultiva orquídea uma catileia labiata mas uma aqui florida pra vocês verem olha aqui a exuberância eu não podia deixar de trazer pra vocês deixa eu virar pra que vocês possam ver olha aqui em todos os ângulos olha que linda a beleza olha as flores deixa eu virar aqui pra ficar bem linda olha pra isso um arraso gente e praticamente isso pra tirar pragas dela a gente pra ela se manter assim limpinha a gente usa o sabão de coco a papinha do sabão com a escovinha de dente velha usada e a gente vai passando 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 e depois de dar um banho na água numa torneirinha a planta hidrata a planta fica bonita eu não uso nada de inseticida eu não uso inseticida eu não uso nada de fertilizante a não ser o fedorentinho e as plantas floram as plantas desenvolvem muito bem as plantas enraizam olha o perfume dela é maravilhoso olha pra isso se assim não ficou parecendo aquelas laelhas as persivalianas não é lindo né é porque elas são parecidas catileia labiata são parecidas é por isso que você tem que saber identificar mas não tem mas não tem o que identificar olha labiata é única repara que coisa linda de longe a gente já percebe ela coloca um caninho essa parte do labelo ela é mais comprida pra frente no final ela começa a cachear né só que existe umas catileias labiatas labeloides elas são mais abertas mas aí a gente vai para o vegetal o vegetal tem uma característica também uma particularidade muito semelhante que só labiata tem aí quem olha já distingui uma labiata eu mesmo já consigo distinguir uma labiata só pelo vegetal que coisa né pois é é o convívio é a praticidade do cultivo a gente vai adquirindo isso praticamente isso luz da manhã e é isso meus amores muito obrigado pelo carinho de todo mundo e até o próximo vídeo beijos catileia labiata com colo pra vocês que coisa linda até o próximo vídeo